Fala, galera! Estamos de volta, Eduardo. Esse aqui é o Eduardo. Eu sou o Pepe e hoje, Eduardo, vamos falar sobre um vídeo maravilhoso. Jogadores que estão aí, ó. Podem perder a Copa, Domingo. Segurando, Domingo, porque pode ficar fora da Copa. Não é um vídeo tão maravilhoso assim, então. Por quê? Porque os caras podem perder a Copa, Rafael. Mas pra mim, eu quero que se dê. Mas pra gente é maravilhoso. Eu não vou perder a Copa, eu vou ver todos os jogos. Eu quero que dê Ville. Se dê Ville, pra mim é maravilhoso. E aí a gente vai falar, tem o Neymar. Já vamos de primeiro, Nenê? Já solta o Neymar de primeira? Pode ficar fora? Ele vai chegar, acho que dia 17, vai fazer o exame final lá, pra saber se tá liberado de uma vez. Provavelmente tá bem, porque já tá treinando com bola. Eu acho que o Neymar vai estar na nossa lista aqui, Neymar. Porque a gente tem que apelar no vídeo, né? Porque a gente faz o clickbait, e a gente assume que fez o clickbait. E a seleção brasileira tá com a bruxa solta. Sim, ó lá. Além do Neymar, que... Teve lá o Felipe Luiz. Colou o dedinho já? Acho que já colou. Mas vai... Mas com o que tem que ir? Mas você nunca sabe como vai reagir o pé aí, se vai dar firmeza no pé, se não vai, mas... Vai conseguir correr. Tomara Deus que ele jogue a cor. Acho que vai. Agora, tem o Felipe Luiz aí, que pode ser que nem jogue. O Felipe Luiz é perigo real. É perigo real mesmo, porque ele machucou o corpo, foi uma lesão séria. Isso. E ali, esses dias, agora, aí... Denny, Denny. Denny, Denny. Denny. Que também... Também é uma lesão considerada séria. Até agora, a notícia é que não vai precisar operar. É uma lesão séria, por causa do tempo hábil, até a copa do mundo. É. Não tem, talvez, tempo para recuperar totalmente, ele poder jogar. E a merda que o reserva, né? O mais provável reserva... Seria o Fagner do Corinthians, que também teve uma lesão muscular. Também vai ficar fora. E aí, o médico já saiu lá do Daniel, ele falou que o Corinthians veio aqui pra ele. Você não me fodeu, hein? Não, aí... Você vê que tem, ó. Tem as opções, né? Temos, Fabinho, Danilo... Rafinha. Rafinha. Dá uma chance pro Rafinha. Porque é qualidade de experiência. Não vai tremer, né? E confiança, né? Você levava aqui, então. Se não der, Daniel... Eu levava o Rafinha e o Danilo. Danilo, porque o Danilo, nos amistosos... O Fabinho, pode jogar até no meio campo. Mas o Danilo, quando jogou pela seleção, os amistosos... Foi muito bem, então, eu confio nele. Nem se o Fagner não machucasse agora. Eu não levava. É verdade. Mas era a opção do Tite, né? A seleção brasileira, ele tá foda. Mas, tomara que... Pare, né? É só a seleção brasileira que tem problema. Não. Nossos amigos aqui, a Argentina... É... Também tem muitos problemas. Muitos problemas. Tem lá o Agüero. O Agüero, ele... Não é que ele esteja machucado, mas a condição física dele, no momento, não é ideal. E aí, tá perigando. Mas é tipo o caso do Neymar. É. Que vai, porque... Ele vai, porque é o Agüero. É o cara que você não pode falar. Resolve. Ele vem se machucando bastante, né? Ele vem um tempo pra cá, ele vem se machucando várias vezes. Então, pode ser que ele vá, mas seria aquele jogador do segundo tempo. Ele tava com 15 minutos no segundo tempo. E ele é importantíssimo. Ele é um ótimo jogador, então... Mas eu acho que ele vai pra Copa, mas não vai ser primordial. Outro argentino que era para ser a última Copa, hein? Uhum. Lucas Billa. Que é um bom volante, joga no Milan. Mas também machucou. E esse aí pode ficar fora. Benevento. Olha só. O Milan que também... Benevento. O Milan... Ah, esse ano, Eduardo, tem dinheiro. Voltou, já faliu o cara que era dono do Milan. Já tá uma merda toda de novo. Enfim, o Lucas Billa provavelmente nem vai pra Copa. Machucou feio. Machucou feio. Assim, como o querido inglês... Quem? Oxley Chamberlain. Oxley. Esse já tá fora da Copa. Esse aí já sabe que não vai. Machucou contra a Roma. Uhum. Machucou contra a Roma, fez uma grande campeonzinha. Foi coitado de uma jogação final, hein? Justo quando o cara se encontrou na posição do futebol. E outro inglêsinho aí que tá perigando ficar fora da Copa. João Pedras, ou John Stone. É o nome real dele, né? Muito bom ovinho. Sim, titular do Master City e da seleção. Que tava... É, tá bom. É, aí no amistoso da seleção, ele sofreu uma concussão. Que é machucar a cabeça aí. Machucou a cabeça aí. Aí depois foi lá e machucou de novo. Churou no treino. Num treino. E aí, fio... E aí a previsão é que ele volte pro fim de maio. Que é tipo... Na boca da Copa. Na boca da Copa. E daí você não sabe como o cara volta. Sim, porque tem... Além de, tipo, voltou, tem toda a recuperação. E daí, tipo, de jogo. Daí você não sabe. Vale a pena? É, pois é. Pode ficar fora da Copa. É o mercado do Neymar. Por isso que a gente falou aí. O Neymar vai voltar lá na boca da Copa. O Neymar vai voltar porque é o Neymar. Sim. Que não tem como. Nem que seja 50% do Neymar tem que levar. Se fosse, tipo, o Marquinhos, não ia. Entendeu? Ia botar o do zagueiro. Então é por isso que o John Stone foi empenegado. E aí a seleção. Tetracampeã do mundo. Sim. O cara tem destaque. Sim. A Alemanha também tem problema. E um grande problema. Um grande problema porque é uma joela, não é? E ele tá quase um ano sem jogar. E aí é pior ainda. Tá voltando agora, tentando voltar, mas talvez não volte a tempo de estar com condições ideais pra disputar uma Copa do Mundo. E aí tem problema com a Alemanha, que ali é segurança. Pois é. E toda a temporada foi jogada pelo gol de reserva no Bayern. O Neymar não jogou, cara. Foi bem. E o Ter Stegg, que é o atual titular e provavelmente ele vai ser titular na Copa. Não tem por que ser reserva. Porque goleiro sem ritmo é. O Neuer, se for pra Copa, tem que ser reserva no Ter Stegg. Eu acho que ele vai na reserva. Se for, vai na reserva. Se for, hein. Vai como terceiro goleiro. Se for, acho que não vai. Vai pelo nome, porque é o Neuer. E agora aqui também a geração que vai chegar nessa Copa, Eduardo. Pior que esse é bom. A geração. Caiu a caminheta aqui, hein. Isso aqui é sinal, hein. Será? Olha, as camisas nunca mentem. A seleção da geração, a geração belgicana, não belga. Ah, é verdade. Com o Patsuhai. Patsuhai, que sofreu uma lesão no tornozelo no dia 28 de abril. O Patsuhai eu gosto porque ele gosta do Dragon Ball. Ele gosta dos Cavaleiros do Díaco. É gente como a gente. É gente como nós. Então aí, ó. E também tá aí. Sofreu uma lesão no tornozelo no jogo do Dortmund. Uma lesão tão forte. É, mas como falta pouco tempo. Mas tá pouco tempo aí, né. E o cara, eu acho que não sei não. E começou, e jogou muito bem no Dortmund, né. Ele foi emprestado, começou a jogar bem e tal. Aí eu gostei do motivo que ele falou que ele foi pro Norte. Por quê? Porque eu gosto de amarelo e de preto. E outro titular aqui que esquecemos. Amigo do Neuer. Uhum. Ele é o Leandro Antônio Cobrentes. Titular da seleção e do Bayern. Titular do Bayern, Boateng. Pois é. Perumão. Sim. Ele machucou a coxa. Só que a previsão de retorno... Como é de junho? No mês de junho, que é o mês da Copa do Mundo. E aí? E é outro. Que se for, não vai ser titular mais. No começo, pelo menos, né. Quem sabe na primeira fase do jogo. A hora que o bicho pegar, ele volta. Tem um exemplo muito bom, na Copa de 94, o Baresi, o Franco Baresi. Isso. Ele se machucou antes do Mundial. E ele só voltou na final. Ele jogou só a final. Jogou só a final. É. Ele ficou machucado a Copa inteira e na final ele foi titular. E jogou bem, hein. Jogou só. E aí? E aí? Perdeu o pênalti. Não sabemos, né. Jeromão. 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 E aí não sabemos, né. Porque o Jeromão... Mas a zaga alemanha tem uma zaga bem forte, né. Tem o Hummel já segura tudo. E aí tem o Blindheart, aí tem um monte de carabão, então. Vamos ver, né. Mas acho que vai. O Jinter. Não sei, acho que vai. Acho que vai. Vai, vai, vai ficar no bar. E o destaque da Islândia? Segundo! O melhor jogador do time. 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 O melhor jogador islandês. Ele é pão, cara. É o Gilf, né. É o Gilf. Tem outro. Gilf é... É vovó que eu quero pegar. Vovó que eu quero pegar. É a Milf. Traduzindo para o inglês é... Grammar, I like to play. Afofa. Afofa. Fox. I like to fox. O Sigurdsson. Machucou o joelho contra o Brighton. E aí, no jogo do Everton versus o Brighton machucou o joelho. Faz um tempinho já, hein. E ainda não voltou. E é o 10 da Islândia. Como ele é o Neymar da Islândia, eu acho que vai para a Copa. Mesmo meia boca. Não sei se vai começar jogando. Tem outro exemplo de jogador que foi por causa do nome e não conseguiu. Voltou na Copa, mas machucado, não conseguiu vender. O Zidane em 2002. Verdade. O Zidane foi machucado na Copa em 2002. E ele só voltou no terceiro jogo e não conseguiu jogar bem. E o Sigurdsson aí se for também. É, mas o Zidane e o Sigurdsson não tem nada a ver. Mas nem precisa se dar, hein. É, eu acho que ele vai porque é o Sigurdsson. E ele é o principal jogador do país. Por isso que ele vai. E na França também temos quem? O Cotini. Perigou. É, porque... Ele teve o Maranhão no tendão do Brad Pitt. Isso. Lá onde morreu o... O tendão do Aquiles. Isso. Foi contra o Atlante Madrid. E aí, está recente. Sim. E é jogador importante. Capitão do Arsenal e um dos principais alheios da França. E aí também me perigou, hein. Pode ser que não vá. Se bem que... Deve estar um desespero. Se bem que eu nem sei se o Cotini já é. Você trabalha há quatro anos. Você ir para a Copa. Chega na porta da Copa. Doutor. O Cotini ainda está na final. Imagina o Daniel Alves. Que é a última Copa deles. Pois é. Se bem que o Cotini tem 31 anos também. Não é mais aquela coisa. Também. Já está. E aí o Daniel Alves, porra, imagina. O Daniel Alves também tem sim. O Francesão. Na final da Copa da França. O Francesão já foi. Pior ainda. Pior ainda. E ainda tem no Egito. Uou, calma. Egito. Falei Egito. Não é. Não é. Mas é um dos mais importantes. Está tudo bem com o Salah até a final da Champions. Quem sabe. Mas é um dos mais importantes. Só para se machucar ainda, galera. Calma. O El Neni. Que é o volante, jogador do Arsenal e titular da seleção do Egito. Isso. Depois do Salah, ele é o mais importante. O que que deu nele? Esse aí provavelmente. Porque ele sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo contra o West. Agora é esse tempo aí. E a seleção do Egito é naquelas coisas, né? Não pode. Já dá para falar. Nossa. Que nem o Brasil perto do Daniel Alves tem o. Tem o Danilo. Tem o Danilo. Tem o Rafinha. Tem o Fabinho. Tem o Fagner bombado aí. Tá marcado. É, mas tem os caras. Mas tem para recorrer. Machucar o El Neni. E aí? Mas que não seja o Daniel Alves. Bota o Ramadi. Tá aí fodeu. Bota o Hadrambra. Tá aí fodeu. Ferrou, entendeu? Então, pascou, cara. Mas eu sei quem vai para a Copa. Quem? Já está garantido. Rafael Tinha. Eu sei quem vai também. Galvão Bueno vai para a Copa. Eita, meu lá vai.